A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, O que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Caríssimo irmão, caríssima irmã, experiência magnífica da vocação. Jesus se aproxima e João Batista, aquele que tinha vindo para preparar o caminho a fim de que o Senhor se aproximasse, João Batista mostra, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus. Nós somos chamados a acolher aquelas pessoas que nos apontam o caminho para dizer, ali está o Cordeiro de Deus. Por nossa vez, somos chamados também a mostrar o caminho. Quantos foram os chamados de Deus em nossa vida? Qual é a vocação que nosso Senhor confiou a cada um de nós? E podemos escutar Jesus, independente da nossa idade, escutar Jesus que pergunta o que está se procurando. O que nós procuramos na vida? O que nós procuremos aquilo que não passa? Aquilo que sustenta a vida espiritual? Que nos dá a garantia de sermos fiéis a nosso Senhor. E nessa fidelidade, poderemos experimentar a grandeza do seu amor que nos conduz. É a palavra de vida eterna. Amém.